O quinto anjo tocou a trombeta e um viu uma estrela caída do céu na terra. Quando fala de estrela, irmãos, refere aos anjos. Só que essa estrela, quem que é essa estrela? Essa estrela é o arcanjo. Lúcifer é Satanás. Agora eu quero que vocês se lembrem, sabe, quando você lê Apocalipse, você não pode ler as passagens individualmente, você tem que conectar com tudo que você leu antes. E vi o quinto anjo tocar a trombeta e vi uma estrela caída no céu na terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Uau! O abismo é o Hades. O poço do abismo é um poço que leva lá para o Hades. Está trancado até hoje. Quem entrou não sai mais. Só que essa estrela, que é Satanás, vai ter na mão a chave do abismo. Ele vai abrir. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. O que é essa fumaceira? Versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Os vencedores já foram arrebatados. Mas vai ficar a grande maioria dos crentes e dos judeus. E eles vão ter na fronte o selo de Deus. Porque já receberam Jesus. E o que são esses gafanhotos? São os demônios que estavam trancados lá no abismo, lá no Hades. Liberou o geral. Todos os demônios vão vir para a terra. Vão fazer a festa, irmãos. Imaginem a terra. Com todos os anjos caídos do céu aqui na terra. Todos os demônios do abismo na terra. Irmãos, essas cenas que às vezes... Não sei quantos nossos já assistiram filme de terror. Que você vê no filme de terror. É fichinha comprada com o que vai ver. Vai ver os monstros mesmo. Monstros do abismo. Os demônios. E eles vão matar os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Lembre-se, queridos irmãos. A grande tribulação não foi projetada por Deus para os filhos de Deus. A grande tribulação foi projetada para os incrédulos. Aqueles que puseram a marca da besta na fronte. Que não foram selados por Deus. Assim como o lago de fogo. Nós já lemos uma parte também. O lago de fogo não foi feito para os homens. Foi feito para Satanás e seus anjos. Foi feito para o falso profeta e o anticristo. Mas o Satanás não quer sofrer sozinho. Então ele vai levar a maior parte possível. Quanto mais ele levar para sofrer com ele, melhor. Também a grande tribulação não foi feita para os crentes. Mas quem não estiver pronto vai ficar para a grande tribulação. Foi lhes dado também que não os matassem. E sim que os atormentassem durante cinco meses. Então aqueles incrédulos que não têm o selo de Deus não vão ser mortos. Mas vão ser atormentados por cinco meses. O tormento, eles vão ser feridos por esses monstros. Esses demônios. Mas não vão poder morrer. E esse tormento era como o tormento de escorpião quando feria alguém. Não sei se alguém já foi picado por escorpião. É uma dor. Lacinante, uma dor terrível. Naqueles dias, olha só. Os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer. Mas a morte fugirá deles. A morte, você sabe, é representada hoje atrás de uma figura de um homem. De um homem, um ceifador com uma foice e uma roupa preta e com um capuz. Vem correndo atrás dos homens. Todos os homens fugindo da morte. Naquele dia, aqui te fala que os homens vão querer morrer e não vão conseguir morrer. Os homens que vão correr atrás desse cara aí que eu tenho a ceia, que tem a foice na mão. Me mate, me mate. E esse cara vai fugir deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro e o seu rosto era como um rosto de homens. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. E os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carro de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões. E ferrão na cauda. E ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esse anjo do abismo é o espírito do anticristo. Quando Satanás, o dragão, quando essa estrela caída do céu, abrir a chave do abismo, vai sair essa nuvem de demônios. E com eles, o líder deles. Esse líder deles é o anjo do abismo. Lembre-se, na linha do tempo, nessa hora também, o líder político, carismático, que trouxe a unidade, a paz ao mundo, vai ser morto lá em Jerusalém. Ou em Roma, perdão, vai ser morto em Roma. E no velório, todo mundo vai chorar a morte dele. De repente, ele vai ressuscitar. Quando ele ressuscitar, ele não será a mesma pessoa, apesar de ter o mesmo corpo. Todo mundo acha que ele é a mesma pessoa, mas quando ele ressuscitar, ele vai ser uma pessoa diferente. Vai ser a besta, vai ser o anticristo. Daí, os judeus, com quem ele teve um acordo, ele vai violar o acordo e vai começar a matar os judeus e vai matar os cristãos. Como é que ele ressuscitou? Ele vai ressuscitar por causa desse anjo do abismo. Esse anjo do abismo, quando sair do abismo, vai entrar no corpo daquele homem carismático que governou a terra na primeira metade dos sete anos. E esse anjo do abismo, quando entrar naquele corpo e o corpo se levantar, vai se tornar um anticristo. Esse anjo do abismo é o espírito do anticristo. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vêm ainda dois ais. Daí vem a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos ônibus. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. São 200 milhões de cavaleiros. Esses são os 200 milhões de cavaleiros que vão vir do Oriente. Eu não vou gastar nenhum tempo para conjeturar de que país eles virão. Nosso conceito de escatologia está mudando por causa dos eventos atuais. Então não vou entrar em detalhes aqui. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda e se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem a eles se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, essa é a sexta trombeta. Seste como se armazpopul North Korea, nem de sua contra. Se arrependeram dos seus espelos, nem do Today's ea sexta trombeta. Só tem babá que se arma,